Franco Berardi é um filósofo italiano contemporâneo, ainda vivo, que pensa de maneira bastante particular, de certa forma não usual, que foi membro do autonomismo italiano e manteve contato com figuras significativas da filosofia contemporânea, como, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Gattari, além, obviamente, de Antônio Negri. O vídeo que segue esta introdução é um corte de uma conferência proferida pelo Franco Berardi, que se intitula Tempo, Morte e Abstração, no qual ele discute a temática do tempo, mas não apenas desde um ponto de vista abstrato, ele está especialmente preocupado com o tempo vivido, e tempo vivido nas condições atuais, que é da predominância absoluta, ou quase absoluta pelo menos, da ordem capitalista. Haverá a seguir, em outras oportunidades, cortes como este, da mesma conferência, e, evidentemente, a cada vídeo que eu vier a produzir com base nesses cortes, eu vou deixar os créditos do vídeo original, além da temática que vai ser abordada em cada um desses segmentos do vídeo principal. Espero que vocês gostem do material, e lembro, uma vez mais, que ele está dentro do contexto da curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube, particularmente no âmbito da filosofia contemporânea. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Eu queria perguntar um pouco, em base ao marxismo, porque a filosofia para mim também tem que mudar as coisas, não só saber analizarlas, e um pouco, como se pode hackear este sistema, e como a organização é possível, e me dá igual se é esse comunismo, essa utopia, ou esse mundo, um pouco mais justo para todos e todas. Então, essa era a minha pergunta. Obrigada. Dias. Dias coisas para responder parcialmente. A primeira é a partir das últimas palavras. Dias, você disse que a filosofia tem que mudar, não só que interpretar. É uma frase que temos repetido muitas vezes. É uma frase que Marx escreve, provavelmente é a frase mais importante, conhecida de Karl Marx. Até hoje, a filosofia tem que interpretar o mundo, agora temos que mudar. a tese número 11 de um escrito sobre Feuerbach, a tese sobre Feuerbach. Eu não posso discutir o que é escrito Marx, naturalmente, mas me interessa problematizar esta afirmação, que comparto, mas que significa? Significa que interpretar é algo que não muda. E, naturalmente, naturalmente, Marx está falando em um contexto histórico muito preciso, o contexto da esquerda hegeliana, o contexto do idealismo alemão. Então, de acordo, então, tem razão. Mas, a mim me interessa que talvez, como Marx disse que interpretar não é importante, é importante mudar, talvez pensamos que interpretar é uma atividade para professores. Não, interpretar é o mais importante em um processo de transformação possível. Se a transformação é possível. Me explico. Por exemplo, os psiquiatras nos dizem que há uma depressão crescente entre os jovens. De acordo, se pode dizer, é parcialmente verdadeiro. Mas, tentamos interpretar esta verdade da depressão. O que é a depressão? Pode ser que, se interpretamos a depressão, descobrimos que a depressão é, uma forma de conhecimento, a mais verdadeira. Segundo, que a depressão é uma condição de rechazo, de deserção, deserção, de abandonar o campo das expectativas consumistas, productivistas, etc. Então, interpretamos, não é tempo perdido. Quando interpretamos, estamos fazendo um trabalho muito importante, desde todos os pontos de vista, não só filosóficamente falando. Mas, se você tem entendido bem, tem outro ponto no seu discurso, que é a possibilidade de achar, a possibilidade de retornar, de mudar a destinação, o uso, a função, a interpretação do mensagem. Então, o ato mais poderoso de hacking que foi acumplido por o movimento operário, em dois séculos, quando não se dizia hacking, se dizia rechazo do trabalho, por exemplo, era de transformar a função da técnica. A técnica foi inventada pelo capitalismo para explotar cada vez mais o trabalho humano. Os trabalhadores, quando são solidários, quando têm uma capacidade de organização solidária, hackean a técnica e transformam em uma maneira para liberar o seu tempo de vida desde o trabalho. A coisa mais importante que fez o movimento operário em dois séculos de vida foi reduzir o tempo de trabalho. Eu sei que ayer se falou sobre isso. Isso continua sendo a forma mais importante de transformação que podemos imaginar. Não só porque queremos trabalhar menos, mas, sobretudo, porque a autonomia da vida é o que se subtrae à necessidade da reprodução. A técnica não é tão malha. A técnica foi inventada pelo seres humanos para trabalhar menos. É o capitalismo que foi utilizado para obrigarmos a trabalhar mais. Mas, na natureza mesma da técnica, porque a técnica tem uma natureza, paradoxicamente, na natureza mesma da técnica, há a capacidade de liberar o nosso tempo. Isso é o hacking mais importante de todos. E, ao mesmo tempo, tenho que dizer que, quando se fala de hacking no campo da técnica, devemos saber que hoje é o nosso cérebro que se encontra no centro do combate, no centro da luta. E o nosso cérebro está em perigão. Está em perigão, sabemos. De fato, não só porque há patologias, etc. Mas também porque o cérebro é o lugar onde se reproduz continuamente a dominação. A publicidade, por exemplo. Tendemos a esquecer a função que está tão presente em todos os momentos da vida da cidade, que olvidamos que significa qual é a função patógena da publicidade. E o mesmo se pode dizer da difusão das tecnologias informáticas, etc. Su duplicidade. Hacking significa capacidade de liberar uma possibilidade entre muitas. e a função patógena da publicidade. Obrigado. Obrigado.